Gurizada, o negócio é o seguinte, virou uma batalha este jogo do Grêmio, remarcado agora para sexta-feira, 7h15, no Defensores del Chaco, em Assuncion, no Paraguai, contra o Independiente Del Valle. Uma dificuldade enorme para o Grêmio, que praticamente treinou dentro de hotel nesta semana. Eu quero conversar com você sobre isso neste vídeo, que tem o patrocínio da 1xbet. 1xbet, o link para a tua inscrição na 1xbet está na descrição deste meu vídeo, vai lá, clica, te inscreve e aí tu pode usar o meu código promocional pessoal, Meneghete, como está aqui, GHE TTI, isso faz tu dobrar o valor do teu primeiro depósito. Colocou 100, pula para 200, colocou 250, já vai para 500 para tu te divertir, fazer a tua fezinha e apostar em grandes jogos e também em outras modalidades esportivas, dá uma passadinha lá na 1xbet. Eu vou rodar a vinheta, te convido para que tu faça inscrição no meu canal e logo depois a gente fala desta batalha do Grêmio que virou a segunda rodada da Pré-Libertadores da América. A inscrição está feita? Se não faz a tua inscrição agora, tem o sininho para ativar as notificações, tu já sabe que o teu like empurra o canal do Menegas para cima e dá uma passadinha lá na 1xbet. O link para tu te inscrever está na descrição deste meu vídeo. Virou uma batalha. Esta semana do Grêmio foi uma semana complicadíssima. Isso não tira do Grêmio o fato de que ele teve um benefício, que é o de não jogar na altitude. E isso é preponderante, eu reconheço. Isso colocou o jogo num campo neutro. Mas a gente não pode desmerecer, reduzir, diminuir ou esquecer das adversidades que o Grêmio teve, inclusive do ponto de vista de formação de equipe. O Grêmio, para esta segunda rodada da Pré-Libertadores, contra um bom time, não um timaço, mas um bom time de futebol, prestem atenção nisso, que é este Independiente Del Valle. O Grêmio escapou de jogar na altitude, mas o Grêmio jogou sábado o Granal, treinou domingo pela manhã, de tarde deu fogo aos jogadores. Segunda de madrugada viajou. Sem o Kahneman, sem o Jeromel, sem o Michael e sem o seu técnico Renato Portaluppi. No caso do Renato, está se recuperando e bem, graças a Deus, porque testou positivo para a Covid. Aí o Grêmio chega lá, o Grêmio descobre que Wanderson, lateral direito titular, e um dos expoentes do Granal também testou positivo, e aquele que seria o goleiro reserva, o Paulo Vítor também. E mais à frente, o Grêmio também não poderá contar com o Vítor Ferraz, que seria o lateral direito reserva do Wanderson, e com o zagueiro da base, o Emanuel. Embora eles tenham testado negativo, eles estão com sintomas. Aí o Grêmio não consegue treinar em Quito, no Equador. Tem que fazer treinamento de hotel, porque o governo do país não deixa o Grêmio sair da sua concentração. O Grêmio recorre a Comebol, o jogo é adiado de quarta para sexta-feira à noite, e muda de país, vai para o Paraguai, vai para a Asunción, um jogo que será realizado no Defensores Del Chaco, nesta sexta, às 7h15. O Grêmio deve treinar hoje, quinta-feira, lá em Asunción, no Paraguai. O único treino em algum campo de treinamento, em algum estádio, não sei se fará um reconhecimento do Defensores Del Chaco, o Grêmio conseguirá fazer apenas um treinamento. Mas não é só isso. Então o Grêmio vai com o seu goleiro, com o Breno, mas na reserva estará o Adriel, que é um jovem da base, e que está se ressentindo ainda, está em recuperação de uma lesão no pubis. Na lateral direita não tem o Vanderson, não tem o Vitor Ferraz. Talvez tenha que colocar o Felipe Albuquerque, que é um jovem, 21 anos, formado na base do Grêmio, e que disputou no ano passado, e foi bem, inclusive, a Série B pelo Brasil de Pelotas. Ou talvez o Renato, à distância, também não está lá, talvez o Alexandre Mendes coloque algum volante deslocado, uns zagueiros deslocados para cobrir o setor. Mas tudo isso, gente, impacta, falta de treinamento. E vocês têm que imaginar, aqui num grupo de jogadores, onde o técnico testou positivo, onde o Vanderson, o Paulo Vitor, há uma desconfiança ainda do Vitor Ferraz e o Emanuel, mesmo que eles tenham testado negativo mais de uma vez, eles estão com sintomas, isso acaba impactando no grupo de jogadores. O grupo fica se ressentindo, com temor, é treino em hotel, não consegue sair para o local de treinamento, então o Grêmio teve prejuízos. Bom, há uma vantagem, sim, não joga na altitude, mas o prejuízo técnico da ausência, do Jeromel, do Kahneman, do Maicon, do Vanderson, o Grêmio vai com o sistema defensivo, praticamente todo ele reserva. E aí não joga o Vanderson, que eu repito, foi bem no Granal, e é o grande jogador do Grêmio, desses jovens que estão se afirmando, tem sido o Vanderson e o goleiro Breno, não tem o Vitor Ferraz também, não tem o Renato. Então, assim, é uma semana esta de adversidades. O Grêmio costuma crescer nesses momentos, o Grêmio costuma se superar nesses momentos, e isso é uma verdade. Mas o jogo não é fácil, mesmo que tenha saído da altitude, não há indicativos de que o Grêmio vai ter facilidade para vencer essa partida. Foi para um local neutro e criou também uma adversidade para o Independiente Del Valle, que não vai jogar nenhuma partida em casa, vai jogar o primeiro jogo num local neutro, e na outra semana, um jogo em Porto Alegre, na casa do adversário. Então, todos saíram perdendo, mas não imaginem que a semana do Grêmio foi uma semana normal de trabalhos, de treinamentos, porque não foi. O Grêmio teve este prejuízo e ele pode ser reparado, não é um prejuízo irreparável, mas é um prejuízo, sim. Inclusive, do ponto de vista técnico, de perder, por exemplo, um expoente como o Wanderson e o seu reserva imediato, o Vitor Ferraz. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, deixem aí o like e não esqueçam, deem uma passadinha lá na One X Bet, um X Bet, o link para a tua inscrição lá está na descrição deste meu vídeo. Feitoria, gurizada! Vai um abraço! Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. Vitor Ferraz.